Gente, como eu não tenho folha, você vai ter que colocar lá em cima para eu ler. Pode deixar. Bela, pode ler, Bela. Todo mundo silêncio para te ouvir, Bela. Todo mundo quer para eu ler? Eu quero para eu ler. Eu quero para eu ler. Eu quero ler. Tia, você já botou para eu ler? Não precisa passar o caderno, não. A tia bota a folhinha aqui. Oi, Matheus. Você já botou para eu ler? Não, ainda não. Tá. Muito bem, Bela. Parabéns. Matheus, deixa eu voltar a tela aqui. Vamos ver. Isso, vai lá, Matheus. Amaranhão e chicote queimado, roda-pião. Matheus, Matheus. Matheus, só um instantinho. Tá. Matheus, começando o título. Você pulou o título. Brincadeiras esquecidas. Amaranhão e chicote queimado, roda-pião, esconde-esconde, bola, daí, bude, pega-pega, candilha, o roda, cabra-cega. Você não sabe, aprendeu. Pobre criança, hoje está trancada na sala para perceber. Muito bem, Matheus. Vitória, vem, Vitória. Vitória, vem, Vitória. Pobre criança, de hoje. Está trancada na sala para descobrir. Muito bem, Vitória. Muito bem. Vamos para o próximo. Gabriel já... Breno. Quero... Pode ir lá, meu filho. Eu não tenho a folha. Tá aí na tela. Vê se você consegue ver. A tia colocou na tela. Tá. Sim, consigo ver. Tá. Lentando. Eu vou falar na tela. Vê se você consegue ver. Vê se você tem que 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 ver. Diga, pega, esconde, 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 dole, bola, dde, gude, 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 mais dde gude. Pega, pega Cá Tigre De roda Cá 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 braçega Você não Não sabe De Não A Deu Aprendeu De Descrição De Hoje Trancada Na Trancada Na Sala Pra Lá Vem Muito bem, Breno Yasmin, vem Yasmin Pode deixar o caderno, meu amor Vem aqui, tá? Não pode deixar o caderno, meu amor Não pode deixar o caderno, meu amor Vem aqui, vai lá Cicote, queimada Roda, peão Punde, punde Bola Pega, pega Pega, pega 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 Muito bem, Yasmin, arrasou Vamos para o próximo agora de casa Gabriela Tia, vou começar com o texto Ah, a gente não viu o que é o som? Começando no título, tá, meu amor? Tá, tia Brincadeiras esquecidas Amarelinha Chicote, queimado Roda, peão Esconda Esconda Bola Bola de Bola de agulho Pega Não Pega Isso Pontinhas, bem, roda Cobra Pega Você não sabe Você não sabe Não Aprendeu Você não sabe Não aprendeu Sobre 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 Crianças E Hoje Tirei 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 Muito bem, Gabi » Tirei Tirei Muito bem, Paulo Pessoal da sala, a tia está comando leitura Para com isso Rafaela Oi, tia Pode ler, meu amor Começando no título Cantiga de roda Não, não, não Brincadeira esquecíveis Amarelinha Chicote queimado Roda Pio Esconde, esconde Bala de gude Pega, pega Cantiga Cantiga de roda Cabra cega Você não sabe Não Aprender O Pobre 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 criança De hoje Prancada Na Prancada na sala Para ver TV Muito bem, Rafa Nicole Vem ler, Nicole Sua vez Ou, não precisa trazer o caderno não, tá? Lê aqui na folhinha da tia Ó, começando no título Vamos lá B A D I Para trás Lê de novo Brincar D I Traz O que está escrito? Brincar D I Traz I T I D D E. P, K, 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 K Hoje vai chover Pessoal de casa desativa o som pra tia Que a tia tá ficando escura, tá? Ó, você não sabe? Não A U 3 E U U Vitória e a gente já tá tomando leitura Ó Bre Vai, amor 5 1 6 G G G Car Car Da Na Sa La Pra Pra Ver 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 Muito bem, Nicole. Vai lá. É, Valentina. Começando no título. Tati, brincadeiras esquecidas. Amarelinha, amarelinha, chicote, queimado, roda, peão, esconde, esconde, bola, de, de, u, de, pega, pega, ca, 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 Você não sabe, aprendeu, não aprendeu, pobre criança de hoje, tá trancada na sala vendo televisão, TV. Isso. Muito bem. Vem, Miguel. Vai. Brincadeira, esqueci. Vem alto pra eu te ouvir. Deixar ele, Rafael. É isso mesmo. É o quê? Isso. É o quê? R com O. Ó. Dá. P. Anda lá, Miguel Pereira. De novo. Um. e pode se for para para você não saber não não aprendeu para 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 3, 2, 3 Hoje 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 Pode falar quando ela está, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10 É Eric Começando no título Agora não Eric Que foi, tia? Vamos lá, meu amor Leitura, começando no título Brincadeiras esquecidas Esquecidas Roda peão, esconde, esconde Bola de gude, pega, pega Cantinho de roda E cabe a cegra Você não sabe? Não aprendeu? Pobre criança Hoje Tem o cara na sala Pra ver TV Muito bem, Eric Arrasou Miguel Pereira Falta Miguel Falta Sofia, né? De casa Peraí, deixa eu ver É, falta só Sofia De casa, né? Botinha Sofia Já foi Não, Sofia não Nem Bernardo Falta Sofia e Bernardo De casa Na sala Miguel Pereira Rafael e Milena Vai, vai Vem, vem Miguel Pereira Vamos lá Brincadeira A De Vira Traz C Não E com S Ex Ex Lé Não Que Que Si Não D com A e S D com A e S É Isso A Má Ré Mi Ná Nha Nha Chi Co T T T Que I Má Da Do Do Ró 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 Da Pi Dão Isso E Ex Ex Co Com Com D E E Ó o S Ex Ex Com 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 D Do Bó Lá D Gu D D D Pé Gá Pé Gá Cá Com Cá De Gá Gás D Ró 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 Da Cá Brá Cé Gá Vô Cé Não Não Sá D D D D S Não A Pré Prém Prém D D U D Não Pó Pó Bré Cri Cri acio Cá 호 D E Cá G D Trão Trão Cá Dá Lá Fá, lá, pra, ver, ver, ter, ver. Muito bem, Miguel. Sofia, vamos lá, Sassô. Começando no título. Ok, Tia. Brincadeiras esquisitas. Brincadeiras, amarelinas, chicote, queimado. Sofia? Vamos lá. Não é brincadeira esquecer. Como que você falou? Não, você falou errado. Vamos lá. De novo, brincadeiras... Brincadeiras esquecidas. Esqueci. Agora sim, esquecidas. Esquecidas, pode ir. Amarelinha, chicote, queimado. Rá, roda, peão. Esconde, esconde. Bola, degude. Pega, pega. Pantigas. D, roda, cabra, cega. Cabra, cega. Você não sabe, não aprendeu. Pobre criança de hoje. Trancada na sala para ver TV. Muito bem, Sofia, muito bem. Vamos lá, Rafael, só ver. Pode ficar aí mesmo. Vamos lá. Vou explicar já. Vamos lá, Rafael. Brincadeiras. Esquecidas. Amarelinhas. Amarelinhas. Chicote. Queimada. Queimar? Queimar. Queimar. Bola. Não. Roda, peão. Resconde, esconde, esconde. É um B. Bola, degude. Pega. Não, ó. Pega, pega, pega. Pega, pega, com, antiga, de, ó. Antiga, gás. Gás, de, ó. Dá. 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 Você não sabe. Não aprendeu. Pobre criança de hoje. O, ó, ó. B. O. 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 O, G. Já tem que errar tanto aqui. Tá. Pronto. Pra, dá, não. 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 Muito bem. Bernardo. Eu moro 14 minutos. Bernardo. Oi, tia. Vamos lá, meu amor. Vamos ler, começando no título. Tá. Brincadeiras esquecidas. Amaralinha. Escote queimado. Roda-pião. Esconde-esconde. Bola de gude. Pega-pega. Cantiga de roda. E cabra-cega. Você não sabe. Não aprendeu. Pobre criança de hoje, trancada na sala, pra ver TV. Muito bem, Bernardo. Milena, sua vez. Vem. Eu não quero ler, não. Não quer ler? Por quê? Por quê? Eu tenho vergonha. Por quê, Milena? Você não quer? Ó, na hora que eu der o outro intervalo, você vai vir aqui ler comigo, então, tá? 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 Vamos lá. Não, já deixei. É, você também. Não, foi, Miguel. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Vai, Bela. Continuando. Ó, B. Ô, tia. Oi. Aí, a B é pra você agora? A B também, tá? Fazer as duas agora? Isso. Porque você tá comentando. Ó, joga lá no lixo, por favor. Bem aqui. Não é isso aí. B. Quantas brincadeiras aparecem no texto? Deixa eu ver. Pode ir falando. Não. Tem tudo isso? Ó, a letra B, vocês vão lá no texto, vão contar quantas brincadeiras que tem lá e vão responder aí, tá? Bem facinho. Tem que contar o número ou escrever o número? Escrever o número. Escrever o número. Sim. Sim. Ei, vamos lá. Vamos copiar. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa ponta. Faz a ponta. Eu te dei. Eu não. Eu te dei. Até que você pode ver que a gente vai no celular, né? Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que ver que você vai fazer a ponta. Querida, já coloquei. Coloquei o número. Muito bem, Érica. Oi. Tinha outro pichão de papelão. Ótimo. Vamos pôr o papelão. Não sei qual que é ainda. Não sei qual que é ainda. Tá quebrando a ponta. O que é isso, Vitória? Não, Vitória. Não tem graça isso. Não, mas não pode. Eu canso de falar isso. Não é pra ninguém dar resposta pra ninguém. Não, eu quero falar. É, eu quero falar. Não, não. Não sei. Quantas? 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 Gente, gente. Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. Ouviu, Vitória? Ouviu, Vitória? Cada um fazendo o seu. Não quero ninguém dando resposta. Então, chega. Então, chega. Tá muquiada. Tá muquiada. Pauquiada. Só. Tá muquiada. Copiou, Malu? Copiou, Malu? Eu sabia que a minha mãe era própria coletando esse negócio aqui, ó? Vocês que escrevem o quadro. Deixa eu ver. Opa, peraí. Não é piloto do quadro, né? O que você tem? Tenho. Onde? O que? Nó. Nó. Ué, presta. Ô, Rafael. Não, cadê a borracha? Cadê a borracha? Guarda isso, Rafael. Guarda isso. Não tá na hora disso. Ó. Vai fazer... Agora. Direito. Letra pequena. Assim não. Assim eu vou apagar toda hora. Vamos lá. Não, vai ser pra você. Não, vai ser pra você. Vamos lá. Ah, agora sim, certinho. Muito obrigada. De nada, meu filho. Olha aqui, ó. Vou mostrar. Ó. Não faz isso. Filho, você pode chegar. Fala aí, filma, porque agora eu encontrei o papel. Ah. Tá, meu filho. Voltei. Voltei um pouco, tá? Eu vou cortar. E colar. Se você não for mais uma gracinha aqui, a pessoa vai fazer ele lá pra cima? Entendi. Você não vai fazer ele fazer esse dois lá pra cima? É, ele tá, tá, tá pedindo. Quase. Se você não for mais uma gracinha aqui, a pessoa vai ficar fazendo o outro lá pra cima. A pessoa vai fazer ele lá pra cima. É, ele tá, é. É, ele tá, eu não vai fazer ele lá pra cima. É, ele tá, eu não vou... Pode esperar. Ela vai fazer errado. Vai. A gente pode ser dele, né? Ó, vamos lá. Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. Eu, eu. 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 O tia, pra contar, a gente tem que contar bem no texto. Isso, tem que ir lá no texto pra contar. Ó, já vou colocar o dois aí. Pode ver? Pode fazer? Não. Tem gente, meu anjo? Só vai até o B? Deixa eu ouvir o pessoal de casa, o pessoal de sala. Pode falar, Gabi. Só vai até o B? Não, tem o número dois, tá? Não. É que o A, B, C, D, F, G, H. Só vai até o B, B. Isso, isso. Pode. Ó, para com isso, Rafael. O tia só vai até o B ou vai até o C? B, A, B, A, B. Vai até o B. Vai até o B, Valentina. De nada, Sofia. De nada, Valentina. Só sei que eu já respondi. Tia. Só sei que eu... Não, 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 não. Não, agora que eu respondi. Mas só que eu não vou falar. Tia? Tá tudo bem, tia? Aconteceu aquele mesmo processo de novo. E dessa vez a internet caiu. Tia, tá tudo bem? Ela caiu, Sofia. Tia. Também não caiu, não, porque eu tô falando... Não, mas esse S deve ser o outro S que... Porque tem dois S na nossa aula. Porque é o tio Júlio. Oi, Cristiane. Você caiu? Não, a tia sem querer apertou aqui na câmera e desligou. Vamos lá, gente. Olha só. Número dois também em aula, tá? Número dois, ó. Segundo o texto, como as crianças de hoje em dia se divertem, tá? Lá no texto tá dizendo. Como que as crianças de hoje em dia se divertem, tá? Vamos ler o texto de novo. Sim. Ô, tia, não preciso ler o texto que eu sei. Tio, é. Gravou o texto. Ó, gente. Não, não precisa. Aí fala o quê? Trancada. Vendo. Ó, a letrinha... Número um, letrinha A e B. E número dois é pra responder agora, tá? Jota, qual número? Oi? Jota, qual número? Não, tem aula só o número dois. Aí depois a gente vai colocar só o para casa, tá? Não, zero. Quantas brincadeiras tem aqui, ó? Olha quantas brincadeiras. Tá vendo? Você tem que contar. Quanto brincadeira que tem aí. Ponte, ponte. Não tem que ir no módulo dois em um segundo intervalo? Isso. Depois a gente vai pro módulo dois. Ponte, 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 ponte. Você tá na letra A? Aham. Pera aí, vou diminuir aqui então. Tia, não fala não. Porque eu li aqui duas vezes, não parece o nome aqui. Mas a gente pode falar se tiver assim, fora. Então, no finalzinho do texto, tá dizendo? Cora, criança, lá no finalzinho do texto, tá dizendo? Cora, criança de hoje. Aí tá dizendo o que a criança de hoje em dia faz. Cora, criança, lá no finalzinho do texto, tá dizendo que a criança de hoje em dia faz. Cora, criança, lá no finalzinho do texto, tá dizendo que a criança de hoje em dia faz. Cora, criança, lá no finalzinho do texto, tá dizendo que a criança de hoje em dia faz. Pessoal da sala vão desativar o som. Pessoal da casa. Pessoal de casa, verdade. Pessoal de casa, desativem o som, porque tem gente copiando, tá? Pra não atrapalhar. Tá bom, Tia? E pessoal da sala também, ó. Eu não posso falar pra vocês desativarem o som, né? Pra abaixar o volume. Pra abaixar o volume. Porque o som não é, mamãe. Só que a gente fechar o áudio. É. Desativem o áudio, pessoal da sala. Aí vai ter um botão do lado, assim, pra desativar o áudio. Aí, se a gente fala, desativam e... Para de falar, pessoal da casa. Desativam e fica quieto. É, é. Pronto, agora tem... Agora a gente tem o nosso... Para de falar de aula. Para de falar, pessoal da sala. Não, tem que botar o treinando. Tem que botar isso? É. Oi. 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 O que é isso? E até o número 2. Oi. Oi, Breno. Fala, meu filho. Desde aqui até o número 2. Isso, em aula até o número 2, tá? Depois a gente só vai colar a folhinha para casa. Ah, tá bom? Ó, pessoal de casa, igual o pessoal da sala, tá? Caprichando na letra. Fez letra feia, apaga e faz de novo. É meu. Isso. Oi, tia. Também. Eu. Oi, tia. Eu que não. Ai, Belita. Tá certo, gente. Botou, Bel, olha só. Aqui você vai fazer uma brincadeira, né? Lá no texto, olha só. Amarelinho. Chipote queimado. Volta aqui, ó. Gente, você tem que contar todas essas brincadeiras que você fez. Oi? Oi? De novo? Vai, vai. Ô, tia, hoje o caderno vai ser para casa? Isso. Então vem, tá? Depois do número 2, a gente vai colocar o para casa. Tia. Oi. Tia. Não se escreve. Tem E, B, F. Se escreve, P, Z, T, E, F, E, F, E, F. Aham, aham. Mas eu não gosto da escrita P, porque também é. Sim, pode botar também o nome da palavra. Tia de tanto frio, olha como eu pôs. Jesus, que frio é esse? Ô, tia. Oi, não. Aqui tá quentezinho. Tia, hoje tá fresquinho, mas como eu tô sentindo calor, quero ver um pouco o meu ventilador. Entendi, não tenho, Fio. Aqui tá bem frio, muito frio. Mais uma noite, de tanto frio eu cheguei a me cobrir todo. Sim, a noite tá fazendo muito primeiro. Eu não tenho que ficar na cabeça até aqui. Eu cobri até aqui. Eu cobri até aqui. Gente, o que é isso? Oi. De tanto frio que estava. Meu Deus. É o recorde de frio. O que é o recorde? Hoje eu falo dia de recorde de frio. Caramba. Vamos lá, gente. Oi. Oi. É pra botar o para-casa agora, depois do R2? Isso. Tia, vou afrontar as linhas pro para-casa. Pessoal de casa, olha só. Vamos falar um de cada vez, senão a tia não consegue ouvir ninguém, tá? Tia, põe uma linha só para o para-casa. Isso, uma linha só. E, Gabi, fecha só uma folhinha, tia. Pera aí, gente. Deixa eu ouvir, Gabi. Fala, Gabi. Depois do para-casa vai dar número um, tia? Não. A folhinha? Não, vamos só colar a folhinha, tá? Ah, não. Não vai ter número um. Não, tia. A folhinha, ela tem o número um. Isso. Isso mesmo. Então, essa folhinha... Isso mesmo, Gabi. Ó, vou colocar a folhinha aí, pessoal de casa, que vocês vão colar, tá? Embaixo do para-casa. Deixa eu diminuir aqui. Quantas linhas, tia? Pera aí, que eu já vou contar. Ah, tia, esse vai ficar fácil para casa. Você passou o bebê todo? Ah, tá, eu ia te falar, vou botar o número, eu vou botar o número dois. Não, eu vou colar a folhinha de casa, que você tá falando. Não, agora tá, mas deixa. Mas já tem o dois. Número dois? Já tem, ó. Segundo, sexto. Não, é terceiro. Número um. Número dois, escolher o número um. Uma brincadeira do texto, fazer um desenho, vai fazer um mardejo. Vou fazer o de casa do ano passado, o outro daí. Tá. Eu vou tomar a leitura. Tá. Sim, mesma coisa. Tia, mãe, você pode colar a folhinha amanhã no meu caderno? Ó, você traz o caderno amanhã, então, tá, de história? Tá. Ó, pessoal, vou colar aqui a folhinha no pessoal da sala. Tia, mas eu contei. É, e é, peraí, eu contei e esqueci, peraí. Dezoito, tá? Ok, tia. Ó, pessoal, já volto. Tia, porque tem uma folha de macaco. Tia, porque tem uma folha de macaco. Tia, porque tem um acaco. Tia, porque tem uma folha de macaco. Tia, porque tem uma folha de macaco. Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, isso vai ser na aula de ciência, sexta-feira, tá? Ah, tá. Por isso que eu entendi uma coisa. Pessoal, olha só, vou parar para o próximo intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai colocar o número 2 para casa, a tia vai corrigir o dever de aula e vamos para o livro, tá? Até daqui a pouco. Tchau.